Não, veja, não falta etilômetro. Você, quando vai fazer a detecção da alcoolemia, você pode fazer também por outras formas. A equipe que estava lá podia ter identificado o problema, então você tem outros meios. É a legislação da Amparo para isso, então a equipe podia ter realmente feito o flagrante e nesse ponto a equipe falhou. E com relação às câmaras corporais, a gente está fazendo a programação, nós vamos fazer a contratação. Então, temos dois contratos vencendo agora no meio do ano, com a defasagem de um mês, e nós vamos fazer não só a substituição desses dois contratos, mas a ampliação. Então, nós vamos fazer uma contratação com equipamentos que vão ter mais funcionalidades, que vão se agregar na lógica do Muralha Paulista. Nossa expectativa é que até haja uma redução no valor na contratação. Então, nós estamos estruturando essas citações que serão lançadas em breve, ainda no mês de maio, com ampliação do número de câmaras. Uau!